Fala pessoal, André aqui, mais um vídeo do papahardware.com.br que é o nosso site de reviews, convido a vocês a dar uma acessada lá conhecer e ver algumas coisas bacanas que tem lá o teste de hoje eu vou fazer na GTX 770 já foi feito na verdade na GTX 770 Windforce da Gigabyte aquele modelo com 3 fãs bonitona, vou botar uma foto aí na tela pra vocês se vocês quiserem olhar mais fotos dessa placa e olhar com mais detalhe acesse o site que lá tem um review completo escrito então acessem lá e deem uma olhadinha vale lembrar que todos os vídeos foram feitos naquela mesma metodologia de testes todos os testes foram feitos naquela metodologia tem todos os vídeos no canal aí pra vocês verem exatamente como a gente faz vocês aí de casa podem fazer os testes de vocês e se basear nos nossos resultados aqui vou começar falando, teve muita gente pedindo pra mim fazer teste com AMD faz teste com AMD, faz teste com AMD muitos de vocês sabem que a AMD já me deu processadores APU, A10, A8 FX 8350 eu ganho alguns processadores, tá? então eu vou montar aqui do lado vocês não estão vendo aqui do lado eu vou montar uma outra tô falando muita coisa errada hoje uma outra bancada, tá? essa bancada vai ser feita com uma placa 990XA, o D3, eu acho da Gigabyte 8GB de memória vai ser uma máquina padrão essa que a gente tá usando aqui nos testes com Intel tá? porém com os processadores da AMD então o que acontece? os testes, em vez de ser feito hoje a gente faz testes com i5 e com i7 a gente vai fazer com FX 8350 e o 6300 vai ser bem demorado de fazer, cara vocês sabem que todos esses testes aqui são feitos nas minhas horas vagas então tipo, de segunda a sexta não tem possibilidade de ser feito eu faço sempre em finais de semana, é isso demora pra caralho pra fazer tipo, geralmente eu demoro um final de semana pra fazer uma placa de vídeo ou daqui a pouco eu vou gravar duas placas de vídeo no final de semana a minha meta vai ser fazer sempre duas placas de vídeo por semana e aí divulgar aqui no canal aqui no canal e lá no site de vídeo inscrito tá? isso demora, pessoal, tá? não é tão simples quanto parece demora pra Dedeu fazer porque a gente faz sempre três runs em cada um dos benchmarks soma todos divide por três, faz a média joga nos gráficos, no Excel que tem que fazer e vocês sabem que esse aqui é um hobby meu então tipo não tem gente de fora fazendo muita coisa não fazendo nada, vamos dizer assim eu provavelmente eu vou contratar, eu acho uma pessoa pra fazer os gráficos no Excel pra mim, pra ficar um pouco mais bonito, né? isso aqui então eu vou passar os resultados pra pessoa a pessoa vai fazer os gráficos e eu vou botar aqui pra ficar um pouco mais legal, né, cara? mas como vocês sabem tipo, isso aqui é um hobby tem apenas investimento de tempo e dinheiro meu e não tá gerando nenhum tipo de lucro obviamente mas isso não é o problema, cara eu vou continuar fazendo isso pra sempre se tudo der certo né? então, cara mas vamos pro assunto da placa, cara vamos se pegar cachorro latindo aí azar cachorros latem tá, pessoal? mas olha só fizemos testes aí com a GTX 770 tá, com o i5 e com o i7 eu vou começar mostrando pra vocês eu vou comentar um pouquinho de cada gráfico o que for necessário, né? se não vai apenas rodando os gráficos aí na tela, tá? eu vou começar com o gráfico do Sleeping Dogs que vocês estão vendo aí ah, outra coisa outra coisa, espere vale lembrar que a GTX 770 entrou no lugar da GTX 680 tá? então, ela é a evolução da GTX 680 por isso que a gente vai estar comparando sempre ela aqui nos gráficos diretamente com ela foi primeiro gráfico aí do Sleeping Dogs vocês podem ver ela ficou 55 de média enquanto a GTX 680 49 então, já deu pra ver que tá tendo um ganho aí de desempenho lá 770 Wind Force próximo gráfico Bioshock Infinite jogaço, cara quem não jogou por favor, joguem joguem tipo, vocês precisam jogar esse jogo 81 frames contra 73 então, tipo já tá dando ganho também Tomb Raider com qualidade Ultimate 4x MSA que é a qualidade cara, isso aqui é o máximo, tá? do Tomb Raider não tem como botar mais que isso por isso que a gente faz Tomb Raider em dois testes no máximo dos máximos e na qualidade opa desculpem e na qualidade e na qualidade Ultimate, né, cara? então, tá aí o primeiro teste ficou 32 frames com i7 e 28 com i28 a 680, né o próximo Tomb Raider apenas na qualidade Ultimate que é uma qualidade sensacional o jogo tipo com certeza o jogo já fica muito bom assim mas a gente faz nos dois já porque pra ter uma base de comparação maior, tá? a Wind Force ficou 61 frames com i7 muito bom enquanto a GTX 680 aí ficou 56 frames você já tá vendo que tem um padrão começando a se criar aí 4, 5, 6 frames a mais pra GTX 770 né então vamos passando aqui Metro Last Light com o Tessellation normal a 770 ficou 58 frames e a 680, 52 são 6 frames Metro Last Light com o Tessellation no Very High ficou 57 frames e a 680, 51 então, tipo são 6 frames aí também de diferença pra 770 né Far Cry 3 com a A x 2 no Ultra, né como sempre a média 58 e a 680, 49 beleza show de bola Far Cry com a A x 8 no Ultra isso aqui é um talo dos talos do Far Cry cara e o Far Cry é um jogo que tipo com A x 2 com A x 8 tu sente uma boa diferença uma boa diferença de qualidade entendeu tipo transparece assim fica muito bom mesmo com A x 8 tem jogos que tu tipo sei lá Crysis não mas o Metro tu não sente tanto aquela qualidade não fica visível assim muito visível tem alguns detalhes que mudam mas o Far Cry é um jogo que muda bastante a qualidade então aqui é o máximo dos máximos que ele é pra rodar tu vai rodar aí a uma média de 35 frames enquanto a 680 com 30 frames ali no limite isso a média a mínima a gente não mede no Far Cry opa é a média e a mínima desculpem desculpem a média e a mínima então vocês estão vendo ali que com ambas as placas vocês vão conseguir rodar sem nenhum tipo de travada porque naquele ambiente que a gente faz ali força bastante Hitman Absolution 35 frames contra 32 frames dá 680 Crysis 3 com FXAA média de 47 frames e a 680 43 frames um pouquinho ganhou por um pouco também Crysis 3 com MSAA vezes 8 35 frames a média vocês podem ver que a 680 ficou 22 frames a média vai ter muita gente que vai falar pra vocês assim essa placa roda Crysis 3 no ultra no máximo tu vai pedir o cara vai roda roda sim roda desse jeito Crysis com MSAA vezes 8 que é o jogo no máximo com todos os filtros ativados no very high Crysis 3 não tem ultra tem menos very high tá então fica extremamente pesado cara eu acho que sei lá também eu recomendo jogar com FXAA que o jogo fica fluido o jogo fica muito bom com MSAA nem com placas extremamente fodas a gente não está conseguindo jogar com uma taxa de frames aceitável com uma taxa de frames boa né joga com FXAA joga em Full HD que tá show de bola né vamos pular pro próximo jogo aí cara agora acabou os jogos na verdade Crysis 3 foi uma banha desculpa pessoal eu tô já um mês pouco sem gravar vídeo aqui pro Papa Harder então tipo eu tô meio enferrujado a próxima tabela cara é o custo-benefício são três tabelas de custo-benefício essa primeira tabela cara vou jogar o gráfico na tela pra vocês essa tela a gente faz o seguinte a gente pega a média dos 11 não joga não joguei na tela ainda vou jogar daqui a pouco a gente pega os 11 testes que foram feitos a gente soma todas as médias e a gente joga nesse gráfico tá no começo o pessoal achou bem feio esse gráfico mas agora o pessoal tá vendo que tá dando pra ter uma uma tu olha praquilo ali o gráfico que tiver maior que ele é a placa melhor simples acabou não tem o que fazer é por isso que tem esse gráfico aqui entendeu então comparando a 780 acho que até tem a nota daqui a 780 a 770 com a 680 dá uma diferença de 68.91 frames tá isso nos 11 jogos na média dos 11 jogos tá então já deu uma diferença de 68 pontos cara é bastante coisa isso é bastante coisa tá vamos pro próximo gráfico cara é a média de frames nos 11 testes o que a gente faz a gente pega aquele valor que deu a média dos 11 testes e divide por 11 né divide por 11 isso que vai dar a grosso modo a quantidade de frames que a placa vai rodar os jogos a quantidade média de frames que a placa vai rodar os jogos então a 680 roda 44.56 frames contra a 770 que roda 50.82 dá uma diferença de 6.26 frames 6 frames cara é bastante coisa 6 frames é bastante coisa ainda mais numa placa que é evolução natural da 680 e vocês vão ver no próximo gráfico o que é o real a real diferença custo-benefício valor pago por frame aí que está a parada a gente pega o valor da placa e divide pela média de frames que ela está fazendo nos jogos isso aqui vai dar o valor que você paga por frame que está aparecendo na tua tela eu acho que esse aqui é um dos gráficos mais importantes que devem ser vistos e sempre analisados com bastante cuidado a 770 ficou 29 reais por frame 29 reais com 2 centavos e a 680 33 reais pessoal eu vou comentar um pouco para vocês o seguinte cara por que a 680 está mais cara que a 770 complicado complicado na maioria dos lugares vocês ainda vão encontrar 680 mais cara que 770 por que? tem muitas empresas que tem tipo eu preciso comprar 50 placas 680 por mês para conseguir algum tipo de benefício tá o pessoal vai comprando vai comprando vai comprando vai comprando isso vai ficando em estoque e depois vira geração como virou agora virou já meses atrás virou geração a 680 empacou em estoque cara porque entrou no mesmo preço dela 770 e na verdade a 680 ainda foi comprada com um dólar mais alto foi comprada com um valor mais alto e a 770 hoje que já teve queda de redução de preços ela está custando menos que a 680 então o que acontece a 680 está parada em estoque pegando poeira literalmente e a 770 chegou agora com um valor menor e chegou arregaçando por isso que nesse custo a 770 é mais barata tá pessoal então o que eu vou comentar para vocês esse modelo foi cedido pela Gigabyte eu queria agradecer ao pessoal da Gigabyte por ter emprestado a placa para a gente fazer esse teste tá eles estão aparecendo duas a gente fez essa ali dela amanhã saiba essa ali dela que ficou bem bacana mas eu vou deixar para comentar amanhã sobre isso tá e uma coisa que vai chamar bastante atenção cara a Gigabyte está aparecendo bastante com placas legais tá placa ali de 3 fãs bonita para a Dedell lá no Papa Harder eu deixei um link de um vídeo que vocês podem ver como é que fica os fãs dela que são meio bonitos podem olhar a análise escrita também que vai tirar todas as dúvidas de vocês a placa é muito bacana e uma coisa que eu vou dizer por ela ter 3 fãs o valor dela é muito mais caro do que o modelo de referência tem modelos muito bons com 3 fãs que estão num custo bem bacana da PNY com 3 fãs bem silenciolas bem bacana isso é uma coisa que você tem que sempre se atentar se você não comprar uma outra 770 de alguma marca VGA ASUS de alguma outra marca MSI e você sempre veja o preço compare com o preço de referência e vocês fazem o seguinte a padrão custa 1.100 sei lá e a bonitona lá com 3 fãs custa 1.400 por exemplo pô deu 25% a mais de preço algo do tipo mas quanto de desempenho a mais você vai levar pra casa se atentem sempre é isso essas tabelas de custo-benefício eu vou fazer toda semana não mas a cada 2 semanas eu vou lançar lá no Papa Harder essas 3 tabelas então vocês vão poder entrar lá rapidamente olhar e ver certinho o total de pontos que é o poder de fogo da placa a média de frames e o valor por frame então lá nesse post eu sempre vou estar atualizando o valor dessa placa para lembrar que eu não vou atualizar apenas com o valor da ChipArt Informat que é a minha loja eu vou atualizar com o valor médio de mercado vou atualizar com o valor médio de mercado vou pegar lá sei lá 2, 3 lojas e vou pegar o valor e vou jogar lá então vocês vão ter uma base bem bacana do que o cinema está levando para casa olhando esse gráfico que é apenas 2, 3 minutos o vídeo ficou um pouco longo não era para ter ficado tão longo mas eu queria agradecer a todo mundo que ficou olhando vale lembrar que agora provavelmente agora nos próximos eu vou estar gravando em 10 vídeos eu acho e vai ter um vídeo todo dia de segunda a sexta pelo menos então por favor dá aquele like compartilha com os teus amigos que ajuda bastante na divulgação do trabalho desse meu hobby hoje é domingaz hoje é meu aniversário 24 de novembro meu aniversário e eu estou aqui gravando vídeos porque é isso que eu gosto de fazer isso que eu vou provavelmente morrer fazendo tomara que demore mas é isso que eu gosto de fazer isso que eu vou mostrar aqui sempre para vocês outra coisa que eu quero comentar essa bancada que eu vou botar ali apesar de eu ter ganhado processador da AMD eu não vou não li mais nada então eu vou comprar com o meu dinheiro não sei se 300 eu vou comprar com o meu dinheiro HD SSD fonte eu vou comprar tudo por que pessoal por que eu vou fazer isso eu estou cansado todo saco cheio de site de reviews que fazem reviews pagos isso é muito chato é muito nada a ver e no momento que uma marca ficar me ajudando toda hora eu vou me sentir devendo para aquela marca como assim e automaticamente o cara vai tentar dar uma puxada para aquela margem para tentar selagar mais coisa eu não vou fazer isso já comentei com com MD por exemplo isso já comentei com outras pessoas que vão me dar peças mas eu neguei acabei negando falei não quero eu vou eu vou pagar do meu dinheiro e eu vou montar a bancada simples ali para divulgar esses testes para vocês então isso para deixar bem claro que eu não vou vender reviews não vou vender reviews eu estou aqui como consumidor final eu estou aqui como consumidor assim como vocês é de casa e sempre vou dar a minha ideia a minha visão sobre a peça mais franca possível tá pessoal posso falar pessoal em 30 vezes o vídeo mas o vídeo já está muito longo o vídeo já está muito longo mesmo obrigado por quem assistiu nos próximos vídeos eu acabo comentando um pouco mais sobre como vai funcionar essa questão de botar agora o procedimento da AMD na jogada então valeu aí um grande abraço e até o próximo vídeo